Faz tempo que não chove como deveria em todo o Paraná. A estiagem começou em julho e a região oeste é a que mais sofre. Os radares indicam chuva somente para a próxima quarta-feira. Aqui em Curitiba choveu apenas 56 dos 112 milímetros esperados para todo o mês de novembro. E olha que não é só aqui que está chovendo pouco. Hoje há uma frente fria se organizando, mais uma frente fria se organizando entre Uruguai e Argentina. A ideia é que essa área de instabilidade chegue aqui para nós na quarta-feira. Então deve trazer chuva não só para a área de Curitiba, como o resto de todo o estado. Mas como o ar está muito seco, a possibilidade é que essas chuvas atuem em forma de pancadas mesmo. São chuvas rápidas. Esta estiagem está sendo acompanhada pelos funcionários da Sanepar, o que já reflete o abastecimento público em algumas regiões. Além de Cascavel, onde já foi implantado o rodízio no fornecimento de água, as cidades de Campo Bonito e Santa Lúcia têm sido abastecidas com o auxílio de caminhões pipa. As altas temperaturas no interior também têm provocado aumento no consumo e a redução das vazões nos mananciais superficiais e subterrâneos. Diferente, por enquanto, aqui de Curitiba, que não registrou um aumento tão significativo nos termômetros, mantendo atualmente 90% de sua capacidade dos seus reservatórios. Curitiba e região metropolitana, nós pegamos água de quatro barragens. E essas barragens, elas estão com cerca de 90% da sua capacidade. Isso significa dizer que nós temos seis meses de autonomia sem cair uma gota de chuva aqui na região. A Sanepar adverte que lavar carros, calçadas e fachadas também devem ser evitados. A limpeza dos imóveis deve ser feita com baldes e panos e com reaproveitamento da água. O tempo do banho deve ser reduzido. A escovação dental, a barba, a lavagem das mãos e da louça devem ser feitos com as torneiras fechadas a maior parte do tempo. A Sanepar recomenda sempre o uso racional, o uso econômico, priorizando, sobretudo, a higiene pessoal e alimentação e evitar o desperdício de água, como lavagem de veículo, sobretudo com torneira aberta, evitar lavar calçada. A coleta da água de chuva é uma prática crescente, bastante interessante para lavar calçada, para regar plantas. Ou seja, água potável priorizar higiene pessoal e alimentação.